Olá, amigus do Toque de Vida. Nunca deixem de usar o filtro solar. Se eu pudesse dar uma só dica sobre o futuro, seria esta, use filtro solar. Os benefícios a longo prazo do uso do filtro solar estão provados e comprovados pela ciência. Já o resto de meus conselhos não tem outra base confiável, além de minha própria experiência errante. Mas agora eu vou compartilhar esses conselhos com vocês. Não se preocupe com o futuro, ou então preocupe-se se quiser. Mas saiba que pré-ocupação é tão eficaz quanto mascar chiclete é para tentar resolver uma equação de álgebra. As encrencas de verdade em sua vida tendem a vir de coisas que nunca passaram pela sua cabeça preocupada, que te pegam no ponto fraco às 16 horas de uma terça-feira modorrenta. Todo dia enfrente, pelo menos, uma coisa que te meta medo de verdade. Cante. Não seja leviano com o coração dos outros. Não ature gente de coração leviano. Use fio dental. Não perca tempo com a inveja. Às vezes se está por cima, às vezes se está por baixo. A peleja é longa e, no fim, é só você contra você mesmo. Estique-se. Não se sinta culpado por não saber o que fazer da vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam, aos 22 anos, o que queriam fazer da vida. Alguns dos quarentões mais interessantes que eu conheço ainda não sabem. Tome bastante cálcio. Seja cuidadoso com os joelhos. Você vai sentir falta deles. Faça o que quiser. Não se autocongratule demais e nem seja severo demais com você. As suas escolhas têm sempre metade das chances de dar certo. É assim com todo mundo. Desfrute de seu corpo. Use-o de toda maneira que puder mesmo. Não tenha medo do seu corpo ou do que as outras pessoas acham dele. É o mais incrível instrumento que você jamais vai possuir. Dance. Mesmo que não tenha onde ainda o seu próprio quarto. Dedique-se a conhecer os seus pais. É impossível prever quando estarão indo embora de vez. Seja legal com seus irmãos. Eles são a melhor ponte com o seu passado e, possivelmente, quem vai sempre mesmo te apoiar no futuro. Entenda que os amigos vão e vêm. Mas nunca abra mão de uns poucos e bons. Esforce-se de verdade para diminuir as distâncias geográficas e destinos de vida. Porque quanto mais velho você ficar, mais você vai precisar das pessoas que conheceu quando jovem. Viagem, viagem, aceite certas verdades inescapáveis. Os preços vão subir. Os políticos vão saracotear. Você também vai envelhecer. E quando isso acontecer, você vai fantasiar que quando era jovem os preços eram razoáveis. Os políticos eram decentes. E as crianças respeitavam os mais velhos. Respeite os mais velhos. E não espere que ninguém segure a sua barra. Talvez você arrume uma boa aposentadoria privada. Talvez case com um bom partido. Mas não esqueça que um dos dois pode, de repente, acabar. Não mexa demais nos cabelos. Senão você vai chegar aos 40 e vai aparentar 85. Cuidado com os conselhos que comprar. Mas seja paciente com aqueles que oferecem. Conselho é uma forma de nostalgia. Compartilhar conselhos é um jeito de pescar o passado do lixo. De esfregá-lo, repintar as partes feias e reciclar tudo por mais do que vale. Mas no filtro solar, acredite. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje.